Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Estou de volta para comentar a lição de número 4 da revista CPAD Lição de Adulto que tem como tema a raça humana, origem, queda e redenção. A lição que vamos estudar neste domingo, dia 26 de 1 de 2020, tem como tema os atributos do ser humano. Então, este é o tema desta lição, um tema maravilhoso e vamos entender um pouco mais sobre estes atributos que o ser humano recebeu da parte de Deus. Vamos para o textuário que nos diz Salmos 32, 9 A verdade prática diz Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e Mantenedor de todas as coisas. O objetivo geral desta lição é Mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Objetivos específicos são cinco. Primeiro, explicar a espiritualidade humana. Segundo, radiografar a racionalidade humana. Terceiro, expor a sociabilidade humana. Quarto, aclarar a liberdade humana. E quinto, pontuar o trabalho e a criatividade humana. Então, são estes os objetivos desta lição, os atributos do ser humano. Mas antes de darmos início, eu gostaria de fazer alguns pedidos. Se você é novo aqui no canal, é a primeira vez que você está vendo um dos meus vídeos. O meu primeiro pedido é que você clique no botão vermelho que está por baixo deste vídeo, com o nome inscrever-se. Se inscreva no canal, ao lado tem o sininho. Clica no sininho e vai na opção de receber todas as notificações ou todos os vídeos. E assim, sempre que eu publicar um novo vídeo, uma nova pré-aula, o YouTube vai mandar uma notificação para você. Segundo pedido, deixa um joinha se você gostar do vídeo, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. Quando você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um joinha, o YouTube entende que o conteúdo que você está disponibilizando é relevante e com isso ele dá uma exposição maior aos seus vídeos. O terceiro pedido é, deixe um comentário por baixo do vídeo, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. E se quiser deixar algum cumprimento acerca da lição, você pode usar o campo nos comentários também para deixar o seu ponto de vista ou acrescentar alguma informação relevante relacionada com a lição. E o último pedido é, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos da sua igreja, grupos de amigos que você tem no WhatsApp, para que assim nós possamos alcançar um número maior de pessoas e ajudar no crescimento do canal. Então, esses são os pedidos e desde já deixo os meus agradecimentos. Vamos para a introdução. A introdução diz, na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano. Então, esses são alguns, alguns, não são todos, aqui não está se referindo a todos os atributos que o ser humano possui. Aqui na lição vai pontuar apenas alguns desses atributos, só que o ser humano tem muito mais atributos, eu vou listar mais alguns outros, mais sete atributos aqui. Aqui na lição está selecionando apenas seis atributos. Primeiro, espiritualidade. Segundo, racionalidade. Terceiro, sociabilidade. Quarto, liberdade. E quinto, criatividade. Então, dentro dessa lição, vamos conhecer esses cinco atributos, mas você pode também anotar e levar juntamente para a sua classe outros atributos que o ser humano possui, que recebeu da parte de Deus. Como, por exemplo, que no caso são sabedoria, poder, santidade, bondade, amor, justiça e verdade. São esses outros sete atributos que o ser humano recebeu da parte de Deus. Mas aqui nós vamos entender dentro dessa lição que, quanto mais o ser humano se aproxima de Deus, ele busca a presença do Criador, o Criador vai abrindo a sua mente e dando conhecimento, dando sabedoria e entendimento para que, dessa forma, o ser humano venha crescer, tanto espiritualmente quanto intelectualmente. E se nós formos analisar, e vamos analisar no decorrer da história, se você voltar a 50 anos atrás, as coisas que existiam há 50 anos atrás, se você for comparar com as coisas que existem hoje, Então, você percebe que o ser humano, ele deu um salto no tempo, ele evoluiu. E agora, imagine se você voltar no tempo e comparar as coisas de mil anos atrás, dois mil anos atrás, seis mil anos atrás, com as coisas que nós temos hoje. Então, você vai perceber que tudo foi evoluindo com o passar do tempo. Mas, como o ser humano chegou a esse nível de evolução, capaz de, hoje, nos dias atuais, o ser humano atingir um patamar tão elevado, capaz de levar o homem a pisar os pés na Lua. E você vê, hoje, o ser humano construir grandes arranha-céus, o ser humano construir aviões que facilitam bastante a vida do próprio ser humano. Claro que também é utilizado em guerras, para destruição, para morte, mas, perceba, eu quero que você perceba o nível de evolução que o ser humano, ele atingiu no decorrer do tempo. Então, é isso que nós vamos entender aqui dentro dessa lição, que o ser humano, ele recebeu, ele recebeu atributos da parte de Deus. Aí, você pode perguntar, mas, qual é o significado de atributos? Então, para você levar para a sua classe, atributos tem o seguinte significado. Atributos são características marcantes e diferenciais. São itens que identificam uma espécie, dando-lhes condições de agir, marcando sua personalidade. Atributos são características, são qualidades, propriedades, particularidades, peculiaridades. Então, tudo isso são atributos, individualidade, singularidade. Então, você percebe que atributos são características próprias, peculiares, que também podemos denominá-las de qualidades próprias. São qualidades que Deus, ele entregou ao ser humano. Desde Adão, nós já herdamos esses atributos e alguns atributos, nós vamos desenvolvendo no crescimento, são passados de pai para filhos. Então, ninguém nasce falando, ninguém nasce andando, ninguém nasce correndo. Tudo isso é com o decorrer do tempo, nós vamos crescendo, amadurecendo, e os nossos pais vão nos ensinando. E, dessa forma, nós vamos aprendendo, crescendo e evoluindo. Então, vamos para o primeiro tópico, que fala sobre a espiritualidade humana. Nesse tópico, nós aprenderemos que o ser humano, ele é, também, um ser espiritual. Por quê? Porque ele, herdou do Criador, algo extraordinário, chamado de Espírito. quando nós vamos para o livro do profeta, Zacarias, Zacarias, capítulo 12, versículo 1, diz, Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor o que estende o céu, funda a terra e forma o Espírito do homem dentro nele. Então, pelo fato do homem ter dentro de si, do seu corpo, um Espírito, e ter, também, dentro do seu corpo, uma alma, isso faz do ser humano um ser espiritual. Estamos estudando, no decorrer dessa lição, sobre a tricotomia, ou seja, o homem em partes, no caso, três partes, corpo, alma e Espírito. O homem é feito de uma parte material, a matéria física, que podemos ver, que podemos tocar, sentir, e a parte imaterial, a parte que não conseguimos ver, que não conseguimos tocar, que, no caso, é a alma e o Espírito. Agora, pelo fato do homem ele ser dotado de um Espírito, o homem passa a ser um ser espiritual, e como esse Espírito, nós acabamos de ver, que foi formado pelo próprio Deus dentro do homem, aí nós vamos para o livro de Gênesis, logo no princípio, e vemos Deus soprando nas narinas do homem, lá no capítulo, capítulo 2, o versículo 7, diz, formou então o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui, neste momento, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, que é o Espírito, quando o Espírito se choca com a matéria, forma a alma, e aí o homem se torna corpo, alma e Espírito. Então, perceba que esse fôlego, em hebraico, roá, e em grego, pneuma, que é Espírito, é sopro, hálito, vento, esse, sobre esse hálito, é, esse roá, é o Espírito, a essência que vem de Deus, que entra dentro do homem e dá vida ao ser humano. Como esse Espírito vem de Deus, esse Espírito, ele anela pelo Criador, ele sente falta, ele sente saudade do Criador, de Deus, ele anela estar ao lado de Deus. Então, o homem, ele é um ser espiritual, esse é um dos seus atributos, e, sendo assim, ele deseja, a todo instante, estar perto do Criador. o salmista, ele disse o seguinte, que a sua alma suspirava por Deus, nos salmos de número 42, salmo 42, o salmista, ele diz, como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim, suspira minha alma por ti, ó Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então, essa é a parte do homem imaterial que tem sede de Deus. Quando Paulo, lá no Areópago, ele vai passando e ele se depara com aquele monte de altares a vários tipos de deuses, ele encontra ali um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Existia tantos deuses que ele cultuava até mesmo a um Deus que eles nem conheciam. E Paulo, aproveitando aquela oportunidade, ele viu uma brecha e ele diz, já que esse é um Deus desconhecido, essa é a oportunidade de eu falar de Jesus para eles. Mas por que adorar tantos deuses? Porque o homem carrega dentro de si um vazio a partir da queda, o homem herdou essa natureza pecaminosa que tem essa tendência de levá-lo ao pecado. Mas lá dentro mesmo, no seu íntimo, o homem sente saudade, a alma geme, a alma chora, a alma anela por estar próximo de Deus. Mas, como a alma é a janela também dos sentimentos, ela é responsável pelo intelecto, ela é responsável pelos sentimentos e também pela vontade. Então, ela tem também uma sede insaciável de levar esse corpo físico a satisfazer os seus desejos. A alma leva o homem à cobiça e o corpo satisfaz os desejos da alma. Por isso que no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele faz questão de registrar que existe uma guerra travada entre a carne e o espírito, porque a alma induz o corpo a pecar e com isso faz com que o espírito fique sufocado pelo pecado. O desejo do espírito é levar o homem a adorar a Deus, convencer a alma que é melhor adorar o Senhor, mas a alma quer satisfazer os seus desejos através do pecado. Com isso, acaba sufocando e muitas vezes matando o homem espiritualmente. É por isso que tem aquele versículo que diz desperta ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, o homem precisa de comunhão com o Criador para que o seu espírito ele seja vivificado. Somente através de Jesus é que o espírito do homem consegue ser vivificado. No segundo tópico, nós entendemos que o homem ele tem um atributo e esse atributo é a racionalidade. O homem é um ser racional, ele raciocina, assim como Deus, ele é um Deus supremo, racional, ele deu esse atributo ao homem. O homem tem o poder de raciocinar. Nós vemos aqui, aqui no primeiro subtópico do segundo tópico, diz o seguinte, ele requer de seus servos uma postura racional, porquanto doutournos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. quando o salmista aqui no salmo 32, 32, 9, diz o seguinte, não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti, ou seja, para que possa obedecer. Se não tiver o cabresto, o cavalo, a mula, eles não vão obedecer. Tanto é que existe cavalos e mulas que tem a cabeça dura e mesmo com o cabresto, eles muitas vezes não querem obedecer, mesmo com o cabresto. É por isso que alguns donos de cavalos, eles costumam colocar uma parte de ferro embaixo da gengiva do cavalo e aquilo ali fere. Então, quando ele puxa a rédea, o cavalo sente a dor, então ele para imediatamente. Então, o cavalo, ele é conduzido pelo homem, ele precisa de rédeas, ele precisa de freios para que ele possa obedecer, caso contrário, ele não obedece. Só que aqui, Deus está dizendo para que nós não venhamos ser como o cavalo nem como as mulas que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabreço. Sabe aquele tipo de crente que é preciso o líder sempre está todo momento batendo na tecla não pode fazer isso, você não deve fazer isso, não é desta forma e a pessoa sempre fazendo as mesmas coisas, então essa pessoa está sendo semelhante ao cavalo, semelhante a mula, essa pessoa ela tem falta de entendimento, por isso que sempre tem que estar ali com o cabresto, com a rédea, para que ela possa andar na linha, para que ela possa obedecer, mas existe também os rebeldes que mesmo com a rédea, eles vão desobedecer, mas o sentido aqui é que nós temos uma razão, nós não somos como os animais irracionais, não, nós temos essa racionalidade que Deus nos doutou, nós sabemos que o que é certo, o que é errado e Deus nos deu esse atributo para que venhamos viver uma vida de santidade e obediência baseada na sua palavra segundo subtópico do segundo tópico diz harmonia entre racionalidade e espiritualidade então nós percebemos que a racionalidade e a espiritualidade elas não devem se apartar tem que andar juntas por que porque as coisas de Deus elas tem que ser feitas com ordem e com decência isso nós chamamos de maturidade espiritual também encontramos dentro de nossas igrejas muitos cristãos muitos crentes que ainda são imaturos ainda estão tomando leite são pessoas que você ensina da forma certa mas elas insistem em fazer da forma errada elas sabem que o culto é um culto racional é um culto com entendimento com amadurecimento com maturidade existe liturgias e que precisa ser seguida mas a pessoa passa por cima extrapola é não sabe respeitar a liturgia e acaba fazendo do culto uma bagunça uma salada de fruta isso isso é um culto é sem racionalidade sem entendimento sem maturidade como nas igrejas nossas igrejas pentecostais em em algumas igrejinhas menores não menosprezando mas isso acontece mais em igrejas pequenas onde muitas vezes líderes tem problemas no seu ministério e acaba saindo e fundando igrejas e começa a atrair crente de tudo quanto é jeito rebelde de uma igreja rebelde de outra que dá problema lá dá trabalho em outro local e eles acabam atraindo essas pessoas e traz muito problema para dentro das suas igrejas e nessas igrejas às vezes acontecem nossas igrejas também mas nessas igrejas que eu acabei de falar problemas sobre meninice falta de sabedoria falta de instrução falta de doutrina então pessoas que não sabem respeitar liturgia do culto e faz bagunça faz baderna na hora que o pregador ele está ministrando ele é a autoridade máxima ele é o profeta ali naquele momento então se você tem o dono de profecia e se Deus te dá uma profecia para você entregar a alguém você tem que saber o que você vai falar e saber esperar o momento oportuno para você entregar a mensagem que Deus lhe ordenou então muitas vezes por falta de entendimento ou talvez por rebeldia mesmo ou falta de sabedoria essas pessoas acabam interrompendo a mensagem para profetizar muitas vezes uma profecia que não tem nada a ver com a liturgia do culto ali com o clima do culto e acaba fazendo uma baderna fazendo uma uma salada de fruta e desrespeitando o profeta o pregador que está ministrando a palavra que naquele momento é a autoridade máxima Deus Deus está se utilizando através da vida dele através da boca do pregador então ele é a autoridade máxima os profetas tem que se calar e aguardar o momento oportuno para poder entregar a mensagem então tudo isso aqui trata-se de racionalidade de maturidade então se você não colocar ordem na casa se você não colocar ordem no culto na liturgia do culto as pessoas por falta de entendimento vão extrapolar vão fazer baderna e se você pesquisar no youtube alguns vídeos aí você vai ver a maior baderna igrejas onde não tem mais palavras as cadeiras são encostadas na parede e fica somente aquele salão para as pessoas ficarem o tempo todo rodopiando e falando em mistério e com o pandeiro batendo isso ali não é um culto racional não aquilo ali é uma baderna é falta de maturidade maturidade espiritual é falta de palavra meditação na palavra porque é inadmissível uma pessoa que medita na palavra que frequenta escola dominical que frequenta cultos de doutrina se envolver neste meio para fazer esse tipo de coisa de ficar o tempo todo rodopiando não tem palavra é só grito é só é só pulo é só rodopio é só profecias profetadas revelações reveladuras isso aí não é um culto racional Moisés você está dizendo que a pessoa não pode se alegrar no espírito não pode pular não pode falar em línguas estranhas não é isso que eu estou dizendo por isso que eu disse que é preciso ter ordem é preciso ter maturidade espiritual pastor Elenay Cabral ele costuma dizer que é tolerável você em um culto você tolerar 10% de meninice que você possa controlar do que você ser um crente um crente formal um crente que só faz críticas e ele diz que todo radicalismo é perigoso e eu concordo eu assino embaixo mas o que eu estou dizendo aqui é que você pode se alegrar você pode pular você pode falar em línguas estranhas você pode profetizar mas tudo isso seguindo uma liturgia precisa ter administração da palavra que é a instrução para a igreja é o alimento para a igreja a bíblia diz no livro de provérbios que sem profecia o povo se corrompe mas essa profecia também é baseada nas escrituras porque as escrituras sagradas a bíblia sagrada é a profecia das profecias ela é infalível ela é inerrante ela é a nossa regra de fé não é o profeta fulano de tal não é a profeta fulana de tal não é a palavra porque muitas pessoas acabam se embaraçando por ouvir profeta a profeta b e muitas vezes o profeta a o profeta b acaba falando de si mesmo apenas para alimentar o ego da pessoa vê a pessoa passando por uma dificuldade e ela se compadece acaba inventando uma profecia só para consolar aquela pessoa isso é muito perigoso porque aquela pessoa vai se basear naquela profecia vai pegar aquela promessa pensando que é Deus que está falando quando na verdade é o ego do profeta por isso que o nosso culto tem que ser racional nós temos que fazer um culto com inteligência quando nós lemos no livro de romanos carta de paulo a romanos no capítulo doze diz rogo-vos pois irmãos pela compaixão de deus que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo santo agradável a deus que é o vosso culto racional o vosso culto com entendimento o vosso culto com maturidade é isso que o texto está querendo dizer terceiro tópico fala sobre a sociabilidade humana esse é o teu atributo deus ele não criou o ser humano para ele viver isolado não deus criou o ser humano um ser social para viver em comunidades em agrupamentos de pessoas para construir famílias hoje nós vemos aí pessoas jovens adolescentes que passa a maior parte do seu tempo trancado dentro de um quarto à frente de um computador eles não tem mais uma vida social eles não saem mais com amigos ele não sai mais com pais com familiares a vida dele é ali trancado dentro de um quarto os seus amigos são todos através da internet tudo online e ele acha que isso é viver quando na realidade isso não é viver porque a única coisa que deus quando ele criou ele disse que não é bom era que o homem vivesse sozinho ele olha e diz não é bom que o homem esteja só faliei uma adjutora uma mulher idônea para estar ao seu lado ou seja aí dá início ao projeto de deus na prática para que venha ser formada a família para que a família venha ser constituída e através da família venha a sociedade e o estado por isso que nenhum homem é uma ilha para viver isolado então se a pessoa ela não quer se relacionar com pessoas não quer constituir uma família essa pessoa ela está desobedecendo uma ordem direta de deus quer multiplicar-se e encher a terra claro que com sabedoria com entendimento mas o propósito de deus é que o homem não fique só que o homem tenha uma companheira que o homem case constitua uma família que ele more em uma sociedade que ele contribua para o crescimento da sociedade para o crescimento do estado a sociedade ela é formada por cidade por um aglomeramento de pessoas o estado ele é formado por um conjunto de cidades habitadas por pessoas aonde todas trabalham em prol do crescimento da cidade do estado e assim essa é a vontade do nosso deus e a família é a origem da sociedade humana a família é mais importante que a sociedade mais imprescindível que o estado pois ambos dependem do lado doméstico e outro ponto importante é que nós devemos ter prioridades também primeiro lugar deus é a nossa prioridade deve ser a nossa prioridade segundo lugar a nossa família é a nossa prioridade deve ser a nossa prioridade depois de deus segundo lugar e em terceiro lugar a igreja a igreja tem que ser a nossa terceira prioridade então você não pode colocar o carro na frente dos bois você não pode viver somente para a igreja e deixar a sua família de lado você não pode estar 24 horas dentro de uma igreja se sobrecarregar de vários cargos e não ter tempo para a sua família esse também é um erro que muitas pessoas acabam cometendo e eu já vi pessoas sofrerem consequências físicas de estarem acarretadas sobrecarregadas de cargos e isso acabar prejudicando a sua saúde física sabe por que? porque existem doenças psicossomáticas doenças da mente que acaba influenciando o corpo físico e as pessoas muitas vezes com tanta preocupação com tantos problemas problema de grupo problema disso problema daquilo outro a festa que vai acontecer vestes fardamento pano a cor isso e aquilo outro e acaba acarretando uma série de problemas na sua mente e isso acaba lhe gerando uma doença pode começar com uma depressão e isso pode gerar outras doenças piores e pessoas que chegam até a tirar a sua própria vida como já teve caso de uma de uma uma esposa de um pastor ela tirou a sua própria vida por causa de problemas de igreja problemas relacionado a grupos então é muito importante você saber dividir o seu tempo e priorizar existe tempo para todo propósito debaixo do céu ou seja debaixo do nosso tempo cronológico é apenas saber administrar as nossas rotinas tempo para Deus tempo para a família e tempo para a igreja mas tudo de uma forma bem é administrável para que você não possa viver somente para a igreja esquecer da família nem viver somente para a família e esquecer da igreja esquecer de Deus então tem que saber separar as coisas veja de Cristo a sociedade perfeita no novo testamento a igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita porque nela todos formamos um único corpo essa união impensável em termos sociológicos é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo outro detalhe aqui está colocando no novo testamento a igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita porque nela todos formamos um único corpo e isso porque um corpo e nesse corpo existe uma cabeça que é Cristo e Cristo governa todo o corpo mas não pense que pelo fato daqui está dizendo que a igreja é uma sociedade perfeita que não existe problemas lógico que existe problemas e muitos problemas hoje quando você para para analisar você diz nossa quando eu não era crente eu nem imaginava que dentro da igreja existia todos esses tipos de problemas eu não eu não imaginava que dentro da igreja tinha pessoas que adulteravam eu não imaginava que dentro da igreja tinha pessoas que se prostituiam eu não imaginava que dentro da igreja tinha pessoas que usavam drogas tinha pessoas que bebia tinha pessoas que fazia isso fazia aquilo infelizmente acontece infelizmente existe porque a igreja de Cristo é uma igreja perfeita mas as denominações elas estão cheias de pessoas que não tem comprometimento com Cristo nem com o Evangelho tem pessoas que entraram na igreja mas a igreja ainda não entraram dentro a igreja ainda não entrou dentro dessas pessoas ou seja Cristo o Evangelho ainda não faz parte da vida dessas pessoas é como se fossem apenas amigos do Evangelho frequentadores como aqueles frequentadores de bares que vai lá só para marcar presença bater um papo com os amigos colocar o papo em dia dentro da igreja também existe isso pessoas que já fizeram das suas vidas uma rotina elas vão para a igreja ah porque dia de terça tem culto dia de quinta tem culto domingo tem culto então eu tenho que ir mas elas não vão com o objetivo com o propósito de adorar a Deus então a igreja de Cristo a igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja perfeita mas denominações é constituídas de vários tipos de pessoas com pensamentos e propósitos diferentes que naquele grande dia muitos ficarão envergonhados quarto tópico a liberdade humana Deus ele não criou robôs Deus ele criou seres humanos dotados de vontade de livre arbítrio Deus deu ao homem o livre arbítrio o direito de escolha em vários momentos Deus fez com que esse o que os homens eles escolhessem eis que eu coloco diante de vós o caminho da vida o caminho da morte escolha o caminho da vida para que te vá bem então quando Deus tem aquele diálogo com Caim Deus ele deixa claro que existia ali o livre arbítrio Caim ele tinha esse atributo e ele poderia escolher no capítulo 4 o versículo 6 diz o senhor disse a Caim porque tiraste porque descaiu teu semblante se bem fizeres não haverá aceitação para ti se não fizeres bem o pecado jaz a porta e para ti será seu desejo mas sobre ele deves dominar então Deus deixou muito bem claro que Caim ele tinha um livre arbítrio para escolher se arrepender e rejeitar o pecado que ele estava premeditando no seu coração que era tirar a vida do seu próprio irmão Abel ele poderia se arrepender mas ele escolheu dar continuidade ao seu plano diabólico por isso que a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que Caim ele era do Maligno porque ele deu ouvido a voz do diabo e ele foi executor do seu plano então Deus não criou robôs Deus criou seres humanos dotados de atributos e um desses atributos é chamado de livre arbítrio o que é livre arbítrio? livre arbítrio é você ter a capacidade de fazer as suas escolhas e depois ser capaz de lidar com as consequências sejam boas ou sejam sejam ruins então Deus não criou robôs criou pessoas com livre arbítrio até os anjos quando Deus criou Deus deu o livre arbítrio por isso que Lúcifer ele se rebelou e levou consigo uma terça parte então esses anjos foram reprovados mas os anjos que preferiram ficar do lado de Deus esses foram eleitos eles foram certificados e com isso eles receberam da parte de Deus o privilégio de não ter mais o livre arbítrio para poder se rebelar contra o Criador por isso que hoje os anjos não tem mais livre arbítrio porque eles foram selados eles foram eleitos porque eles passaram no teste mas Adão e Eva reprovaram nesse teste mas Deus não tirou o livre arbítrio do ser humano o ser humano tem um livre arbítrio ele pode escolher o que fazer da sua vida sabendo que lá na frente ele terá que lidar com as consequências e também em quinto lugar criatividade humana eu já falei aqui que o homem ele já pisou os pés na lua segundo é o que o conhecimento que nós temos e isso foi Deus quem doutou o homem dessa sabedoria foi Deus quem distribuiu para o ser humano esse conhecimento e essa capacidade que eu chamo de mindset de crescimento que é você utilizar a sua mente para ir acumulando conhecimentos estudando colocando em prática e dessa forma você conseguir criar várias invenções medicamentos para a cura de doenças de vários tipos de enfermidades tudo isso é a criatividade humana que foi dada por Deus e quando você vai ler lá Gênesis 4 versículo 2 3 20 22 você vai ver que em pouco tempo o ser humano eles conseguiram desenvolver as mais variadas técnicas e rapidamente evoluíram e na terceira geração já dominavam a agricultura a pecuária a metalurgia e a arte musical isso tudo porque o Espírito de Deus era quem fornecia nós vemos que foi o Espírito de Deus quem repousou sobre Bezalel ou Bezalael dependendo da tradução para que ele construísse as peças do tabernáculo a arca da aliança então é Deus quem dá sabedoria capacidade ao homem pena que o homem depois que recebe de Deus toda essa sabedoria essa capacidade muitos deles acabam se rebelando contra o Criador e até dizendo que Deus ele não existe mas louvado seja Deus porque já existe muitos homens sábios cientistas que hoje em dia já comprovam a existência de Deus e eles conseguiram até identificar dentro do DNA do homem o nome de Deus já vem então se você fazer uma pesquisa sobre a teoria do design inteligente você vai ver um grupo de cientistas inclusive brasileiros mostrando e comprovando que existe um ser criador por trás de todo o universo de toda a criação e eles denominam esse ser criador de Deus eles acreditam que existe um Deus por trás de toda a obra da criação que seria impossível que uma obra tão complexa como o universo a terra o ser humano fosse fruto do acaso então essa é a lição de número 4 os atributos do ser humano espero que você tenha gostado que você possa se inscrever no canal se você é novo aqui você possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais grupos de whatsapp deixar o seu joinha e um comentário por baixo dizendo se você gostou da aula de onde você está nos acompanhando de qual cidade estado e denominação e eu farei questão de responder todos os comentários o mais breve possível espero que você tenha gostado um forte abraço até a próxima semana a lição de número 5 que vai falar sobre a unidade da raça humana se assim o senhor nos permitir estaremos de volta comentando a lição de número 5 que fala sobre a unidade da raça humana Deus abençoe um forte abraço um beijo no coração e fica com Deus e fica com Deus